Os famosos, ditos torcedores que não são torcedores, não sabem se comportar nem dentro, nem fora de um estádio de futebol. Um advogado foi agredido por membros de uma torcida organizada do CRB, simplesmente por estar com a camisa de outro time, na porta de casa. A Beatriz Lacerda vai falar desse caso absurdo. Detalhe, que a camisa que esse torcedor, desse advogado, estava na porta da sua casa, não era nem do CSA. Ah, e mesmo assim ele foi agredido. É isso, Bia. Tem imagens, não é? Isso. Essa vítima, esse advogado, ele é torcedor do Atlético Mineiro. No último dia 20 de março, ele estava na porta do seu prédio, lá no bairro do Poço, quando foi surpreendido por esses agressores que foram para cima do morador, que estava na porta de casa, e sem ter feito nada, ele foi barbaramente espancado por pelo menos nove integrantes da torcida do CRB. Pessoas que pelo menos vestiam a camisa do time e que estariam indo assistir a uma partida. Inclusive, tem imagens que foram divulgadas hoje pela Polícia Civil, que mostram quando um ônibus fretado passa e para lá perto do local do crime, e algumas pessoas descem, alguns desses torcedores descem e vão correndo em direção à vítima. As imagens da agressão, elas não foram registradas por nenhuma câmera, mas apenas há do momento em que eles se aproximam, correm em direção à casa da vítima e depois fogem. Além desse ônibus fretado, que transportava alguns desses torcedores, também tinha um carro na ação, um carro de cor branca que a polícia já sabe que também tinha integrantes dessa mesma torcida. O caso começou a ser investigado pela Delegacia de Roubos, porque além de ter sido barbaramente espancado, esse advogado também teve os seus pertences roubados nesta ação. Quem está aqui comigo é o delegado Leonan, que vai conversar com a gente. Ele ouviu hoje esse advogado. Eu queria já começar perguntando para o senhor, doutor Leonan, como é que foi o depoimento dessa vítima? Como é que ele está depois dessas agressões tão bárbaras praticadas por nove homens? Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, só uma primeira correção. Não são membros de uma torcida organizada, são membros de uma organização criminosa que atua em jogos de clássico, tão somente com a finalidade de agredir torcedores do time rival e, consequentemente, roubá-los também. E foi justamente a partir disso que a Delegacia de Roubos entrou no caso. Nós já realizamos há cerca de um mês a prisão de três integrantes dessa organização criminosa, justamente por atuarem com fatos como esse. Nós agora estamos investigando, as imagens são nítidas e nós temos certeza que iremos chegar na identidade desses criminosos e, consequentemente, retirá-los de circulação, para que nós possamos trazer, primeiramente, paz nos estádios e paz e convívio social às pessoas de bem. Como é que a vítima ficou nesse dia? Olha, a vítima, além do dano físico que foi causado, quase que beirando a morte, ela que passou, inclusive, uma semana ainda em repouso para se recuperar e, até hoje, inclusive, continua com hematomas, veio à Delegacia hoje para nos prestar o depoimento e disse como foi a agressão. Ela disse que o primeiro indivíduo, covardemente, sem falar absolutamente nada, possivelmente, utilizando um soco inglês, chegou pulando e dando um soco no olho esquerdo dele. Nesse soco, ele já quase que ficou desacordado. Depois, ele começou a levar chutes, que, inclusive, arrancaram o seu dente, chutes na cabeça, chutes no corpo. Ou seja, foram extremamente covardes. Nove indivíduos contra um. Nove indivíduos armados contra um indivíduo. Esses indivíduos covardes vão, sim, ser encontrados pela polícia, pois nós já estamos sabendo informações que vão nos levar ao paradeiro desses criminosos. Então, ele ainda teve o celular e a carteira levados nessa ação. Por isso, vocês investigam esse crime como uma tentativa de latrocínio. Exatamente. A tipificação que nós estamos dando ao fato é de uma tentativa de latrocínio. Na realidade, o latrocínio consumado, pois o crime contra o patrimônio foi consumado. Mas a morte foi tentada. Eles quase que alcançaram o seu intento letal de realizar a morte desse torcedor, desse advogado. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Mas, por eles, eles teriam, sim, chegado a ter matado essa vítima. Você veja que, inclusive, é possível enxergar nas imagens que estão aí sendo divulgadas que os indivíduos, após esse fato covarde, saíram comemorando, ostentando a camisa rasgada do indivíduo. Então, assim, nós, obviamente, vamos atuar com veemência nesse caso, pois uma barbaridade contra um cidadão de bem nessa situação não pode acontecer de forma alguma. Delegado, a gente vê, então, que tem um ônibus fretado que leva esses integrantes de uma organização criminosa, como o senhor assim diz, e também tem um carro que acompanha esse ônibus. Então, pessoas que estavam no ônibus e no carro desceram e foram até a casa da vítima, segundo testemunhas. O senhor contou já nove. O senhor acredita que, com a divulgação dessas imagens deles correndo ali na rua, vão chegar informações, denúncias que levem à identificação desses agressores? Olha, nós contamos com a colaboração da sociedade, que pode muito nos ajudar ligando para 181, que é a nossa ferramenta de denúncia anônima, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é gratuito e muito nos auxilia no nosso trabalho de elucidação. Além disso, você que tiver qualquer informação e quiser vir aqui à delegacia, que fica no antigo Jamangabeiras, nós deixamos de portas abertas para receber informações que possam nos ajudar a chegar no paradeiro desses criminosos. Muito obrigada, doutor Leandro, por suas informações. Está aí, então, o detalhamento desse caso, né, que começou a ser investigado pela delegacia de roubos. A polícia pede a colaboração da população para identificar esses criminosos, essas pessoas que praticaram aí esse espancamento bárbaro contra uma pessoa que nada fez para ser agredido daquela forma, teve seus bens roubados simplesmente porque estava vestindo a camisa de um time diferente daquele do qual os criminosos fazem parte. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo aqui, mas a polícia tem essas imagens e já está em campo para identificar os agressores. Edson? Inadmissível, Bia. Obrigado pelas suas informações ao vivo. Obrigado ao delegado Leonan Pinheiro também pelas informações ao vivo. Absurdo, absurdo, não dá para aceitar. Isso não é torcedor.